Música Líder nacional da carreira Sanana Guzmão foi tomada de posse da estrutura FON Fundação Topo Ronis Música Líder nacional da carreira Sanana Guzmão foi tomada de posse da estrutura FON. Líder nacional da carreira Sanana Guzmão foi tomada de posse da estrutura FON. Líder nacional da carreira Sanana Guzmão foi tomada de posse da estrutura FON. Líder nacional da carreira Sanana Guzmão foi tomada de posse da estrutura FON. Líder nacional da carreira Sanana Guzmão foi tomada de posse da estrutura FON. Líder nacional da carreira Sanana Guzmão foi tomada de posse da estrutura FON. Líder nacional da carreira Sanana Guzmão foi tomada de posse da estrutura FON. Líder nacional da carreira Sanana Guzmão foi tomada de posse da estrutura FON. Líder nacional da carreira Sanana Guzmão foi tomada de posse da estrutura FON. Líder nacional da carreira Sanana Guzmão foi tomada de posse da estrutura FON. Líder nacional da carreira Sanana Guzmão foi tomada de posse da estrutura FON. Líder nacional da carreira Sanana Guzmão foi tomada de posse da estrutura FON. Líder nacional da carreira Sanana Guzmão foi tomada de posse da estrutura FON. Líder nacional da carreira Sanana Guzmão foi tomada de posse da estrutura FON. Líder nacional da carreira Sanana Guzmão foi tomada de posse da estrutura FON. o tempo clandestino e o tempo muito. Não é que nós estamos muito contentes, você é contenta, nós estamos com o Rua e o Laran. E nós agora, a tua rala, Topo Ronis, tem que ser bom em Nafato. Presidente da Fundação Topo Ronis, apela na FAT em base estrutura FONSIRAM, a tua bela sim o pessoal, o Grupo Roma, Neberra Caractama e a Fundação Laran, o Angira, lhe retam licença, o seu Conselho Administração. Jimmy Fernandes, Jovem da Costa, Tchêmen.